Olá pessoal do YouTube, muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Então fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar e eu quero mandar um abraço para ir a si, para o seu Reginaldo. Ô pessoal, vocês estão se divertindo aí, hein? Olha como é que está, ó, está vendo? Está inchado. Nossa, que vontade de ficar aí com vocês, passear aí nesse açude. Quando eu era criança, a minha tia morava num lugar parecidíssimo com esse. Às vezes eu chego até a pensar que é aí, né? Mas não é porque lá era lá na Bahia, lá em um lugar chamado Crauno. Gente, mas era muito legal. Quando dava aquela chuva, estava seco, 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 sabe? Não tinha nada, nem para os gado pastar, nem nada. Estava muito seco naquela época. Aí dava uma chuva assim, sabe? Aí aquela chuva, passava uns dois, três dias, já começava a brotar flor, sabia? E tinha um tanque desses de vocês aí, que vocês chamam de tanque, né? Que a chuva enchia, transbordava, sangrava. Em volta do tanque assim, ficava aquelas graminhas e aquelas florzinhas brancas, amarelas, de todas as cores. Gente, pensa num lugar maravilhoso. E o tanque deles era cheio de, que vocês falam aí, piaba, né? Para nós aqui é tilápia. Não sei se é a mesma coisa, mas acho que não é a mesma coisa não, que a tilápia ela cresce e a piaba não cresce. Ela fica pequenininha. O máximo que ela cresce é essa aqui, né? Eu penso. Não sei se é assim. Mas eu tô, olha, com o cotovelo inchado de tanto ver vocês aí e ficar com vontade de ir aí. Gente, que delícia que é aí, hein? E eu também quero ir na Lagoana. Se vocês me convidarem, qualquer hora dessa eu apareço por aí. Eu pego um ônibus aqui, vocês falam para a minha cidade mais próxima que eu desço e eu vou aí visitar vocês. Quero curtir. Quero curtir esse lugar aí, sabe? Essa areia branca. Essa terra branca aí de vocês, sabe? E aí, gente, dá para vocês criar tanto peixe aí, hein? Dá para fazer uma horta igual a minha aqui, ó. Dá para fazer uma horta para vocês criar tilápia, né? Sem precisar baixar no chão, nada. Faz uns canos assim. Ó, seu Reginaldo, do jeito que você é caprichoso aí, ó. Dá para fazer uma horta maravilhosa regada a peixe, né? Uma aquaponia, né? Não é hidroponia, não. É aquaponia. Igual essa que eu tenho aqui. Que a minha é bem simplesinha, bem pequenininha, porque eu não tenho espaço aqui, né? Mas aí para vocês, olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa que ia dar. E que também vocês não ficam aí, né? Vocês não vão ficar aí, vocês vão voltar. É uma pena. Porque se vocês fossem fazer uma morada fixa aí, dá para criar muita coisa boa aí, hein, gente? Que vontade de ir aí com vocês, tá? Mas é isso aí. Também quero mandar um abraço para a Zeli, para o Mário. Quero mandar um abraço para a Socorro Nassar. Um abraço para a Dona Socorro. Gente, eu estou lerdando de ir no trabalho de vocês, mas que eu estou muito atarefada aqui, tá? Mas eu chego lá, viu? Vocês me aguardem. Na Ramonita Crochê, na Prit Crochê. A Prit Crochê faz tempo que eu não vejo a Prit. Faz tempo que eu não vou lá no canal dela, mas hoje eu vou lá no canal seu, tá, Prit? Um abraço aí para você. Que Deus te abençoe. Sempre Mais Palmeira. Nunca mais vem no meu canal. Estão sumindo todo mundo. Gente, vamos nos ajudar. Vamos aí. E apesar que... Porque esse Mais Palmeira é um dos que eu vou no canal dele e ele pensa que eu não fui. Porque eu deixo o comentário e não entra, você entendeu? Por isso que é ruim. Não entra o comentário. Então, a maioria dos meus inscritos está assim. Eu mando... Eu entro no canal, deixo o comentário, mas não aparece. Então, eu estou com esse problema, tá, gente? Então, vocês não pensem que eu não fui, não, tá? Que eu vou. E tem várias que eu não lembro o nome aqui. Mas vocês, por favor, não me abandonem, não, gente. Não deixem aqui sozinha, não. Fiquem aqui comigo. Dê uns likes aí para me ajudar, tá bom? E... A Socorro, a Dona Socorro, a Irmã Socorro, eu gosto muito dos trabalhos dela. E eu aprendo bastante com ela nos crochê, com ela e com a Prit e com a Ramonita. Eu aprendo com vocês três o que eu vou fazer um trabalhinho aqui. Vai demorar um pouquinho, porque enquanto não passar o dia das mães, eu estou muito corrida e não dá para fazer. Eu pego um pouquinho e paro, pego um pouquinho e paro e não aprende, né? Mas depois que passar o dia das mães, eu vou fazer um trabalhinho de crochê e vou mostrar aí para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem aí do meu trabalho, fiquem aí comigo, tá? Deixem uns likes aí para me ajudar. Agora eu vou mostrar para vocês o meu chifre de viado. Aliás, são dois. Porque o primeiro que eu fiz, que está aí no canal, tem vários vídeos aí de chifre de viado aí no canal. Mas o primeiro que eu fiz, ele ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu vendi ele, né? Mas eu deixei mudinhas e fui fazendo a mesma coisa com os outros. Esse daqui está demorando mais um pouco para ficar bonito. Mas mesmo assim, eles já cresceram assim um ano. Nossa, assustadoramente eles cresceram. Estão muito lindos. E como elas estão numa gaiolinha, então eu fui abrindo as janelinhas, cortando com alicate as janelinhas, né? E eles foram saindo as mudinhas para fora. Conforme eu via que eles estavam com a mudinha querendo sair, eu já cortava a janelinha para liberar para ele sair. Mas está a coisa mais linda. Aí hoje eu percebi que embaixo dele, assim no fundo da gaiola, está nascendo uma muda. Aí eu fui lá agora, abri a gaiolinha e agora eu quero mostrar os dois para vocês, tá? Então eu vou finalizar o vídeo lá mostrando os dois lá para vocês. Aí eu queria que vocês deixassem um comentário aí para mim e que vocês deixassem aí escrito aí o que vocês acharam do meu chifre de viado e do meu comentário sobre a Araci, Iraci e o seu Reginaldo. Porque lá, gente, eu não sei quantos de vocês assistem os vídeos deles, mas é maravilhoso os lugares que eles mostram. Gente, eles são felizes e não sabem. Quer dizer, eles sabem, né? Mas a gente fala isso. E a Lagoana também, viu Lagoana? Olha, um beijo para você e você e o Paulo aí, ó, me aguarda aí e me convida, tá? Primeiro vocês me convidam, depois vocês me aguardam que eu vou visitar vocês aí, viu? Olha, assim que melhorar as coisas aqui para mim, é porque eu estou passando por uma fase bastante difícil também, tá, gente? O meu marido não anda legal, tá? Eu não posso falar para vocês aqui agora, mas ele não anda muito legal e a gente tem que dobrar as atenções com ele, tá? Então eu não posso sair. Mas assim que der eu vou e vocês me convidarem, eu vou visitar vocês aí, tá bom? Então vamos lá mostrar meu chifre de viado para vocês. Vamos lá, vamos sair aqui por aqui, vamos sair por aqui. Então o sol aqui, tá frio, tava geando aqui, agora já parou o frio. E olha aqui, ó, gente, ó, olha para você ver, olha aqui, que espetáculo. Acho que tá muito claro, né? Acho que não vai dar para ver direito, porque tá muito claro, ó. Olha aqui, como é que tá isso? O que eu quero mostrar para vocês é embaixo dele, ele tá soltando mudinha embaixo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, eu abri a janelinha aí, tá vendo, ó? Abri a janelinha, porque ele tá soltando aqui no fundo, tá soltando uma mudinha, né? Então eu abri aqui, ó, ela vai liberar e vai sair uma muda aqui embaixo também, ó. Olha que lindo. Quando a muda estiver grandona, igual essas outras aqui, ó, aí eu mostro para vocês. Olha essas aqui que bonita que tá, ó. E não é só esse aqui que eu tenho não, viu, gente? Eu tenho mais. Do lado de cá também tá saindo alguma muda. Vamos ver aqui, ó. Cortou aí, né? Cortou a hora que eu fui mostrar aqui atrás. A folhinha passou aqui em cima e desligou ele, né? Mas aí, é, vou voltar ele lá para você ver. Vou voltar lá. Ó, vou virar aqui assim, ó. Senão fica difícil para eu ver o que tá vendo, ó lá. Deixa eu ver sair de perto. Então ele é isso aqui, tá? Agora vou mostrar o outro. Vou mostrar o outro para vocês. Hum, meu marido tá fazendo um bolinho. Tá fazendo um bolinho orelha de padre. Você precisa ver. Tá um cheiro. Olha lá o outro, ó. Olha o outro aqui. Esse aqui também brotou por tudo. Eu abri todas as janelinhas, mas eu não olhei embaixo dele ainda se tem algum broto. Olha lá. Eu não olhei embaixo, porque se eu abaixar a câmera aqui, ela foge de novo, igual fugiu da outra vez. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui no chão, ó. As minhas bromélias. As minhas amiocucas, ó. Que eu tô cultivando para levar para a igreja, né? Que daí eu gosto. Essa daqui ficou feia, ó. Ela ficou feia aqui, ó. Caiu. Minhas amiocucas. E as minhas bromélias. E aqui tem os lírios da paz também, que eu tô plantando para a igreja. Não sei se tá dando para ver. Tá difícil para me mostrar aqui. Os lírios da paz. E essa aqui eu não sei o nome delas. Não sei o nome delas, não. São duas. A minha duplinha. Aliás, na verdade, eu tenho três. Que dá para fazer com mais duas com a outra. Que tá uma torcerona. Mas essas aqui eu tirei da de lá. Passei para de cá. Para ficar mais... Para elas terem mais espaço, ó. Né? Então é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês hoje eram os meus chifres de viado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem uns likes aí para me ajudar. Fiquem todos com Deus. E bye, bye!